E aí, DJ Kleber, é o barulho das comunidades Eita, é uma metralha dos Boile, só mandelão E aí, DJ Kleber, é o barulho das comunidades Aquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve E aí, DJ Kleber, é o barulho das comunidades 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 E aí, DJ Kleber, é o barulho das comunidades E aí, DJ Kleber, é o barulho das comunidades É o barulho das comunidades E aí, DJ Kleber, é o barulho das comunidades